Música Dezembro é o mês de prevenção e conscientização a AIDS e o HIV e o Câmara Entrevista vai falar sobre o tema com a nossa convidada Marta Souza que é enfermeira e professora universitária. O programa vai ao ar às 20 horas com reprise às 7 da manhã. Não perca! Música